Apresentação slide 22, o tamanho da bengala, o tamanho da bengala bolinha, porque o portal recomenda uma bengala tão fora do padrão e tida como errada pelos professores brasileiros, bolinha, a técnica de bengala das instituições brasileiras, x a técnica do portal bolinha, alunos que ficam tão preocupados em sincronizar a bengala com os pés que acabam se perdendo e se confundindo, bolinha, como podemos ter certeza de que o aluno está aplicando a técnica de bengala corretamente se o professor não está perto do aluno, bolinha, os professores presenciais ficam corrigindo o aluno caso ele faça algo errado ou quanto ao tamanho do aluno, Ok, técnica de bengala e tamanho da bengala. Isso aqui a gente já viu naquele vídeo que eu fiz com o atleta dos Estados Unidos sobre tamanho da bengala. Vou deixar até o link aqui na descrição de novo, para quem não assistiu, assista. Mas o fato é o seguinte, essa técnica de orientação à mobilidade foi criada lá atrás, logo no pós-guerra, e na época era uma bengala que ia até a altura do estômago, mais ou menos, e depois, na prática, os deficientes visuais do mundo inteiro perceberam que aquilo é ineficaz. Por quê? Porque você precisa estar naquele desespero de sincronizar bengala com pés e a hora que falhar esse sincronismo, você vai cair no buraco porque a bengala é muito pequena. É o que a gente no portal chama de bengala de brinquedo. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz também sobre a escolha da bengala, onde eu falo muito sobre todas as características materiais do corpo da bengala, do punho, da ponteira, de tudo. Eu vou deixar também esse vídeo aqui na descrição, tá? Depois vocês entram ali e assistam para eu não ter que aprofundar tanto essa questão do tamanho da bengala. Mas, em síntese, quanto maior a bengala, maior vai ser o arco de proteção, ou seja, o seu espaço que você vai estar observando com uma bengala mais longa, ele é muito maior do que com uma bengala curta. A pessoa fala, ah, Wagner, mas aí você vai colocar as outras pessoas em risco. Sinceramente, eu estou mais preocupado com a segurança do meu aluno do que com a dos outros. E mais, uma bengala que ela é longa, que ela é grande, para a gente encurtar, tem uma técnica de encurtamento de bengala, que basta você segurar a bengala mais embaixo. Pronto, você diminuiu o tamanho da bengala. Agora, e se você precisa de uma bengala mais longa, você está com uma bengala dessas de brinquedo que se ensinam nas instituições brasileiras, aquela que só vai até o estômago. Você vai encompridar ela como? Curvando o seu corpo para frente, aí vai ficar aquele corcundo assim, todo caído para frente, para poder compensar o tamanho da bengala. Reparem só a postura dos deficientes visuais brasileiros, pessoas que enxergam. Reparem como os deficientes visuais brasileiros, eles têm a coluna torta. Eles são caídos para frente, ombro caído para frente, cabeça caída para frente, tudo porque se ensina a usar o tamanho de bengala errado no Brasil. Isso não se usa mais em lugar nenhum do mundo. Só no Brasil que a gente ainda usa esses tamanhos pequenos, chamados pelo portal de bengalas de brinquedo, porque quem faz a formação de professor de orientação e mobilidade no Brasil está passando uma formação teórica. E a gente precisa se adequar. Bem, o restante só faz se quiser. Nós, no portal, já trabalhamos dentro dos padrões dos cegos da Europa e dos Estados Unidos, que a gente está passando muito mais a prática dos deficientes visuais, que eu já morei na Europa há vários anos. A gente está passando muito mais a parte prática da deficiência visual do que a parte teórica. Então, a prática é que bengala de brinquedo, que é usada no Brasil, ela prejudica a postura do deficiente visual, porque ele não consegue encompridar a bengala dele, alargar o tamanho. E aí ele acaba tendo que ficar com a coluna toda caída para frente, o ombro cai para frente, fica todo torto. E depois a gente vai falar sobre correção postural, vocês vão entender bem direitinho como medir, como que o próprio deficiente visual pode saber se ele tem uma boa postura ou não. Vai ser o assunto de alguns slides para frente. E aí aqui embaixo tem algumas perguntinhas, que são críticas que a gente recebe. Como que o professor vai verificar a distância? Se o aluno está usando a técnica de bengala corretamente. Gente, olha só, desencanta com essa história de técnica, que essas técnicas que se usam no Brasil é teoria que não presta na prática para nada. Então, o que é a técnica que a gente recomenda? Lógico, a gente vai passar as técnicas, mas o aluno vai escolher a técnica que ele vai usar. Tanto é que todo deficiente visual bem reabilitado, do tipo assim, bem independente, não bem reabilitado, mas bem independente, todo professor de orientação e mobilidade que olha para um cego independente, não é o cego que está em reabilitação não, o cego que está pronto, aquele que já anda há 20, 30 anos, tá? A primeira coisa que o professor de orientação e mobilidade fala assim, é, mas fulano não usa a bengala correta, é, só que ele usa a bengala da maneira que é segura para ele. Os alunos que usavam a bengala correta morreram. Inclusive, a gente precisa até ver a questão desses professores aí que andaram matando alunos de orientação e mobilidade no metrô, atropelados de ônibus e tudo mais, e ficam depois criticando o trabalho da gente. Bem, então, a gente, o que a gente vai passar para essa pessoa, por exemplo, é nunca, em hipótese alguma, use a técnica que se ensina no Brasil de que a bengala tem que estar na frente do umbigo. Vou dar uma razão muito lógica para vocês, para a gente falar isso. Se a pessoa, ela é transplantada, e tem muita pessoa que ficou cega de diabetes. Diabetes é uma das maiores causas de cegueira no Brasil. E aí, se ela fez um transplante, o rim que se coloca, o pâncreas, eles são colocados ali na parte da frente da barriga. E são todos grampeados nas veias, artérias e tal, tal, tal. E aí, se você pega uma bengala dessa que está apontando para a frente do teu umbigo e ela tranca num degrau, por exemplo, num buraco, ela vai espetar na tua barriga e você vai perder o seu transplante. Então, é uma coisa que tem que ser totalmente revista no Brasil. Para ontem, não adianta o portal estar ensinando certo se as outras instituições estão ensinando errado e estão fazendo as pessoas perderem os órgãos transplantados. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que se vai ensinar porque não é possível que as pessoas até hoje estejam machucando e matando os alunos por aí porque estão ensinando orientação e mobilidade errada. A gente precisa realmente rever isso de uma forma séria. Aconteceu esse ano ali um suposto encontro em São Paulo que, na verdade, é uma coisa que quem foi viu que foi tudo de fachada, já estava tudo pronto, um monte de projeto de lei pronto. eles queriam só um monte de gente para poder dizer que concordava com eles. Ninguém teve espaço de voz, ninguém nada. E, no final das contas, era só para empurrar, goela abaixo, a metodologia de duas grandes instituições de São Paulo para cima do restante do Brasil. Mas ainda bem que o pessoal percebeu ali que as coisas não podem mais ser assim. Bem, então, o que a gente faz para poder garantir a segurança do aluno na rua? A gente ensina ele a ter prudência e ele vai ir para a rua junto com a família dele. Para que eu preciso estar ali presente em qualquer lugar do Brasil se a pessoa que mais está convivendo com aquele deficiente visual é a família dele? O reabilitador dele é a família. A família faz o curso junto com ele, sob a nossa supervisão e orientação. Então, eles vão podendo fazer tudo, eles juntos, o filho, junto com a mãe, junto com o pai, junto com o irmão. E a família vai acreditando e vai vendo naquele desenvolvimento e vai participando daquele processo. Então, é muito mais fácil assim do que o professor ensinando uma coisa na instituição e a família dizendo que não dentro de casa. Ok? Então, fechamos aqui. Próximo slide. Apresentação, slide 23. Consciência corporal. Consciência corporal bolinha. Como fazer correção postural à distância? Bolinha. O argumento do Tiago, fisioterapeuta do Benjamin Constante, de que para dar aula de mobilidade precisa enxergar para realizar a correção postural bolinha. Nossos exercícios não são apenas para correção postural, mas também para a consciência corporal bolinha. Correção de marcha e andar de pato. Ok, chegamos finalmente na correção postural. Como que se faz correção postural à distância? Inclusive, em 2015, o pessoal fez um programa de rádio para tentar fuzilar o pessoal do portal. E aí veio lá o Tiago, fisioterapeuta do Benjamin Constante, cheio de argumento que eu enxergo, que eu ensino mobilidade, porque eu estou vendo um argumento totalmente preconceituoso para cima de deficiente visual, dizendo que quem não enxerga não pode ser nem fisioterapeuta. E depois eles editaram a gravação desse programa e removeram essa parte para poder isso não ficar muito feio. Só que eu tenho essa gravação, tá? Se alguém quiser, depois eu forneço. Então existe a gravação oficial, que está na página lá da Associação dos Ex-Alunos do Benjamin Constante, que é a editada, cheia de pedaços removidos. E existe a gravação completa, que é a que está comigo. Depois a gente confronta aí, que fica feio o pessoal cortar assim para poder esconder essas coisas. Então assim, aí como a nossa fisioterapeuta deu uma boa de uma aula para o Tiago, fisioterapeuta do Benjamin Constante, e depois ele foi até fazer umas pós-graduações aí para poder aprender mais. E a gente, vou agora falar do nosso método, como é que a gente trabalha essa questão da correção postural. Vamos voltar no curso presencial? O presencial é menino corrige a postura, menino levanta o ombro, menino levanta a coluna. É quem enxerga dando ordem no cego, mas o cego não tem um parâmetro para que ele mesmo possa mensurar o como que está a postura dele. E a gente vai ver isso daqui agora. Eu vou dar dois, nem exercícios, são testes, que são as primeiras coisinhas que a gente faz. Os exercícios depois a gente vê no curso. Sobre correção postural. Primeira coisa, você quer saber se você tem uma hiperlordose. O que é isso? É quando você tem aquele... Você deitou no chão, e aí você vê que tem aquele buraco assim, lá na parte de baixo da tua coluna, que você consegue passar a mão ali atrás, de tão grande que fica esse espaço entre a coluna e o chão. Então isso daí é uma coisa que se chama de hiperlordose, que é quando essa curvatura da parte de baixo da coluna é muito grande. E aí como é que a gente faz para poder mensurar essas coisas? A gente utiliza objetos concretos, chão, parede, coisas que o deficiente visual, chegando ali e fazendo essa medição, ele vai perceber se ele tem algum problema de coluna ou de postura. Porque o problema de postura, ele muitas das vezes, no começo, ele pode ser corrigido por meio muscular, de puxar o corpo para a posição correta, só que se a postura passar muito tempo errada, depois isso vai deformando os ossos e aí não tem força muscular que resolva. Então, primeiro teste aí para saber sobre hiperlordose, deita no chão, bota a mão aí na parte de baixo da tua coluna, verifica se você consegue encostar a coluna toda no chão ou se fica sempre um espaço vazio na parte de baixo da tua coluna, que você consegue passar a mão entre a tua coluna e o chão. Se estiver passando a mão, isso daí se chama hiperlordose, que essa curvatura é muito grande. Agora, como é que a gente faz para poder verificar a postura do aluno? E aí eu sugiro que todo mundo aqui faça isso. Senta no chão, encosta na parede, e aí você pode botar os pés assim no chão, não precisa ficar com a perna esticada não, pode botar a sola do pé no chão, o joelho acaba ficando para cima. E aí você precisa encostar a parte de baixo da coluna, que a gente chama de lombar, a parte de cima da coluna, tudo na parede, a cabeça e os ombros. Se você não consegue encostar a coluna toda na parede, se quando você encosta a parte de baixo da coluna, que a gente chama de lombar, na parede, os seus ombros ficam para fora, ficam para frente, então você está com aquela postura que eu estava falando, que é a postura de cego, que o tórax fica caído para frente, o ombro também caído para frente, e a cabeça também, a tendência é ficar caída para frente. Então como é que a gente vai voltar essa postura para o correto? A gente vai usar a parede como instrumento de aferição, para poder, a gente sempre está medindo se a nossa coluna, a gente consegue encostar a coluna toda de baixo em cima na parede, os ombros e a cabeça. Não é ou uma coisa ou outra. Se você encosta uma coisa e não consegue a outra, é a sua postura errada. Vai ali e faz o teste na hora que você acabar de assistir esse vídeo. E aí a gente vai precisar fazer exercícios de correção postural. Mas percebem como que, mesmo à distância, a gente tem como dar parâmetros baseados em objetos concretos para a pessoa. E aí quando você dá esse parâmetro, do tipo encosta na parede ali e faz a medição da tua postura na parede, vê se você encosta a coluna, parte de baixo da coluna, parte de cima, os ombros e a cabeça, você consegue encostar tudo na parede ao mesmo tempo? Então essa é a postura ideal, essa é a postura correta. Se você não encosta alguma coisa na parede, você encostou a parte de baixo da coluna, o seu ombro afastou da parede, então você tem o ombro caído para frente. Você encostou tudo, mas a cabeça não consegue encostar na parede, então você está com aquele desvio de cervical, que é o pescoço, para frente, porque ficou muito tempo com a cabeça baixa. Então a gente vai ter que fazer exercícios para poder trabalhar isso daí. E aí, olha só que interessante, dessa forma quem vai ter a consciência da própria postura é o deficiente visual, não é a pessoa que enxerga. Quem tem que ter consciência é o próprio aluno, é o próprio reabilitando, não é o terapeuta. Porque o terapeuta está com o atendido, com o paciente, com o aluno, somente no atendimento. Mas quem é que está com ele 100% do tempo? É a própria pessoa, e é a própria pessoa que tem que ter meios de saber se ela está certa ou se ela está errada. Essa medição não pode vir de fora. A pessoa tem que ter ferramentas, tem que ter meios para que ela mesma possa medir a sua própria postura. E assim ele vai saber, ele vai na parede, vai medir e tal, tipo assim, nossa, minha postura ainda está ruim. Mas não é ninguém que está dizendo para ele, é ele próprio, ele não está passando constrangimento. Ele vai ali, vai fazer as medições, eu preciso fazer mais essas atividades de postura para a minha postura melhorar, para poder ficar com uma postura boa. Vídeo pessoal que faz teatro, dança, como que eles ficam com uma postura legal. Então a gente precisa cuidar disso daí também, porque uma má postura depois vai dar muitos problemas, principalmente se se usa a bengala de brinquedo, aquelas pequenas que se usam no Brasil, que a tendência é a pessoa ir ficando toda curvada para frente. Mesmo se você já usa a bengala, principalmente se você usa uma bengala dessas de brinquedo, faz um teste ali de postura na parede, faz essa verificação que a gente sugeriu, porque muito possivelmente você vai ter uma postura errada, e se a gente não fizer exercícios, atividades, para corrigir essa postura agora, depois você vai morrer de dor de coluna para o resto da vida, porque você está usando uma bengala errada, tá bom? Bolinha, correção de marcha e o andar de pato. O andar de pato. Isso daqui é uma coisa bem comum entre as pessoas cegas. Você já percebeu que tem pessoas cegas que andam? Parece que elas estão querendo, sei lá, jogar, se jogar em cima de cada pé. Aí você escuta, parece um elefante andando, tuf, 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 tuf. Você percebe nitidamente a pessoa se jogando para o pé direito e para o pé esquerdo. É um tipo de andar completamente primitivo. É aquele primeiro andar que as criancinhas fazem, na época que estão de fralda e começam a ficar em pé. E aí você vê a criancinha correndo, você escuta direitinho o calcanhar sendo socado no chão. Então, esse é o primeiro tipo de andar, que é um andar que a gente chama de base alargada, que a criança anda de perna aberta e se jogando para lá e para cá, para lá e para cá. Então, depois, esse andar vai sendo refinado até o ponto que você não escuta mais o passo da pessoa, de tão perfeito que é esse passo. Então, a parte de marcha é uma coisa que, assim, presencialmente é uma coisa bem tranquila do fisioterapeuta com deficiência visual perceber. Ainda que o fisioterapeuta que enxerga lá do Benjamin Constant tenha esse preconceito achando que fisioterapeutas não podem ser cegos, que não tem como fazer correção de marcha e postural, é uma coisa que basta a gente ir fazendo espelhamento atrás do paciente, do aluno ou até mesmo do lado e você vai sentindo com o seu corpo o corpo do outro, né? Com uma mão na cintura para ver quadril, outra no ombro e por aí vai. Mas vamos falar do online? Vamos lá. Então, no online a gente vai primeiramente ensinar o que é o normal e o patológico. O normal é o correto, o patológico é o errado. E ele vai entender que o passo perfeito, por exemplo, começa colocando o calcanhar no chão com suavidade e termina com o bico do pé no chão e depois leva aquele pé para frente. Então, a gente vai primeiramente fazer o aluno entender o que é o andar certo e quais são as alterações de marcha, como, por exemplo, quer ver? Cego ou baixa visão em geral, que não usa bengala. Aquele que não usa mesmo, que nunca usou, o que só anda pendurado no ombro dos outros. Parece até um vagão, só anda pendurado. Ele vai ter uma tendência a dar um passo mais curto e isso se ele sai para a rua, né? E aquela tendência a esfregar o pé no chão. Então, é muito audível isso daí. Você escuta a pessoa esfregando o pé no chão e dando uns passinhos bem curtinhos. Isso daí é por falta de uso da bengala. Quem esfrega o pé no chão, com certeza já precisa de bengala. Porque, por ausência da bengala, ele está tendo que procurar, ele vai estar tendo que tatear o chão com os pés. Mas é uma coisa ainda muito imprecisa, porque quando ele achar um obstáculo, ele já está muito próximo do obstáculo e a tendência dele se acidentar é muito grande. Então, assim, pode reparar. Quando uma pessoa começa a esfregar o pé no chão, a arrastar os pés, ela já está no ponto de que ela precisaria trocar essa medida de autoproteção bem primitiva, se diga de passagem, por uma bengala que vai lhe dar mais segurança. e como a gente faz o curso em parceria com família, então é bem tranquilo para poder a gente propor que o aluno, ele também observe qual é a forma de andar da mãe, qual é a forma de andar do pai, do irmão, das pessoas que moram na mesma casa, que ele escute. Você que tem deficiência visual, que está assistindo esse vídeo, escuta a sua própria forma de andar e escuta a forma de andar das pessoas da sua casa. Perceba se existe alguma diferença. Tem um tipo de andar também que as pessoas, elas andam, é quase um andar de pato, mas ela anda, é uma mistura entre o pato e o arrastar de pés. O deficiente visual faz muito isso, tem quando não usa bengala, aquele passo bem curtinho, e que ele dá aquela esfregadinha de pé no chão. E aí, cada passinho é bem curtinho e dá uma esfregadinha no chão para poder procurar para ver se está tudo bem. Então, tem muitas variações, eu diria até quase que patológicas, no andar de pessoas cegas, não reabilitadas ou mal reabilitadas, e que, novamente, a gente não acha que essa correção tem que vir do outro. O deficiente visual tem que aprender a escutar a forma de andar das outras pessoas e escutar a própria e comparar. Você pode ter certeza, você vai descobrir que tem muito deficiente visual andando errado somente pelo ouvido. E que, quando você conseguir, você é deficiente visual, fazer um andar que produza o mesmo som do andar de uma pessoa que enxerga, o seu andar vai estar bem mais próximo do normal do que atualmente. Não estou falando que todo deficiente visual seja assim, muito deficiente visual bem reabilitado e que já tem prática de rua, de viagem, de tudo mais. Ele vai falar, Wagner, isso daí não existe, porque na minha situação isso não se encaixa. E aí eu vou falar, óbvio, você já aprendeu a andar. Mas aquelas pessoas que ainda estão na fase de reabilitação, ou ela vai ter aquele andar de pato que você escuta, ela socando o chão com o calcanhar, ou vai estar arrastando o pé, ou vai estar dando aquela esfregadinha de pé com um passo mais curto. e precisa aprender a ouvir o andar das outras pessoas. Na dúvida, copie. Sabe como que a gente pode fazer essa observação da outra pessoa? Com o espelhamento corporal. A gente pode fazer uma escuta corporal colocando ou a mão ou até o corpo inteiro. andar atrás de outra pessoa ou na frente de outra pessoa para poder ver quais são os movimentos que essa outra pessoa faz. Ou então, ao lado de outra pessoa. Sempre que a gente encosta o corpo da gente no de outra pessoa, a gente consegue observar com o nosso corpo quais são os movimentos que a outra pessoa está fazendo. E é para fechar aqui esse slide de consciência corporal, equilíbrio e própria acepção. O equilíbrio vai ser muito necessário para questões de instabilidade. Então, a gente usa algumas propostas, tipo caminho de almofadas, tipo andar em cima de um macarrão de piscina colocado no chão, andar em linha reta nele. E na parte do andar também a gente já vai trabalhar a questão da postura. Lembram que antigamente a vovó mandava as meninas andarem com o livro na cabeça? A gente usa esse tipo de atividade no nosso curso para ter certeza que a pessoa está com aquela postura linda e perfeita e olhando para frente. Que o cego não está nem olhando para cima. Que tem cego que de tanto ouvir levanta a cabeça daqui a pouco ele fica olhando para o teto o tempo todo. Ou ele está olhando para baixo ou ele está olhando para cima. Ele não tem... Por falta de um parâmetro de referência. Tipo isso que a gente falou da parede, por exemplo. E agora o que eu estou falando é andar com o livro na cabeça. Então ele perde esse centro. E aí ou o rosto está para baixo ou o rosto está para cima. Agora se você fala para ele, bota um livro na cabeça. Ande durante 10 minutos com esse livro na cabeça. Ele vai... E se o livro cair você tem que recomeçar a contagem dos 10 minutos. Então ele vai ter que acostumar a andar com a cabeça na posição correta. E aí de vez em quando querendo fazer essa prática não precisa fazer só durante o curso. É uma coisa que dá para se fazer sempre com objetos concretos. Percebem que a gente está trabalhando sempre com concreto? E aí a questão de escada também. Vai ter prática de escada. Depois a gente vê isso daqui mais para frente. Mas enfim... Tem muitas formas de trabalhar isso dentro da própria casa. Então o pessoal fala assim... Ah, mas o que não é seguro e tal... Gente, tudo coisa que a gente faz em casa. Andar com um pé na frente do outro, pelo meio do corredor. Você pode botar a mão na parede para se equilibrar se for necessário. Então tem muitas formas de se trabalhar instabilidade dentro de casa. Porque quando chegar na rua, você vai pisar numa pedra em falso. Vai pisar numa borda de... Talvez de uma tampa daquelas de hidrômetro na rua. Que pode estar aberta, quebrada. E vai ter muita situação que a gente vai lidar com instabilidade na rua. E a gente tem como criar situações dentro de casa para preparar a pessoa melhor. Para daqui a pouco, quando chegar nas atividades externas, ela estar melhor preparada. Tá bom? Então, vamos aqui para o último slide dessa parte da apresentação. Vamos lá. Apresentação slide 24. Coordenação motora. Coordenação motora bolinha. Como o curso identifica e trabalha outros comprometimentos do aluno. Além da deficiência visual. Como uma dificuldade motora. Bolinha boate. Neurociência bolinha. Os alunos mal reabilitados pelas grandes instituições que estamos tendo. Que corrigir bolinha. Nem tudo se resume ao on-line. No caso do Daniel Monteiro. Nossa equipe teve a competência para recomendar um complemento presencial. Bolinha então. Não quer dizer que o curso não pode ser totalmente on-line. Ok. Parte de coordenação motora. Bolinha. 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 Como o curso identifica e trabalha outros comprometimentos. Como o curso identifica e trabalha outros comprometimentos. Além do visual. Bem. Primeira coisa é uma anamnese. No começo. A gente vai conversar com a pessoa mesmo na entrevista inicial. Sobre histórico. Todo atendimento ele começa por uma anamnese. Falando para profissionais. Falando para o restante do público. É uma análise. Uma investigação. Sobre o histórico. Todo o histórico da pessoa. E inclusive também o que a família acha. Que às vezes a autoimagem da pessoa nem sempre reflete a realidade. Então conversa-se com a pessoa. Conversa-se com a família. E tem alguns indícios. Como por exemplo de um dos nossos alunos. Que aconteceu recentemente. E outros também. Que às vezes a gente percebe na voz da pessoa. Você já percebeu que pessoas quando tem um AVC. Elas ficam com a fala diferente. Então quando a pessoa tem algum problema neurológico. Ou neurológico diga-se de condução de sinal. Ninguém está falando de déficit cognitivo. Não. Está falando de parte motora. Ou então quando essa pessoa teve algum tipo de prematuridade. Falta de oxigenação no cérebro no nascimento. Enfim. Vários fatores. Que vão comprometer a coordenação motora dela no futuro. Um dos primeiros indícios. E que passa despercebido de muito o terapeuta que enxerga. É a voz da pessoa. Às vezes você percebe. Que a pessoa tem um jeito diferente de falar. Já percebeu que pessoa bêbada. Ela fica com a voz diferente do padrão normal. Ela fica com dificuldade de articulação. Principalmente das consoantes. Quanto mais bêbada a pessoa está. Mais o discurso dela é composto de vogais. E menos de consoantes. Porque se torna mais difícil fazer as explosivas. Fazer os S's. E isso daí em alunos que tem déficit motor. É a primeira coisa que denuncia. Até por isso que a gente exige. É exigência do curso nosso. Que a pessoa fale por voz. No grupo do WhatsApp. Que é o grupo de apoio do curso. A gente não aceita que ninguém participe somente por texto. Inclusive no final aqui eu vou citar o caso. De um aluno que foi expulso do curso por causa disso. De falar. Eu não vou falar por voz. E deu um problemão do caramba. Depois vocês vão ver isso no último slide. Então a gente percebeu. Inclusive isso. Em um dos alunos que está fazendo AVD com a gente. Que foi o Daniel Monteiro. Daniel Monteiro veio de reabilitação nas duas maiores instituições de São Paulo. E ninguém nunca percebeu que o Monteiro, por exemplo. Ele tinha uma instabilidade de movimentos. Que era decorrente por alguma falha de condução de sinal. Que era de origem neurológica. Não era. Às vezes a pessoa que é desastrada. Às vezes é muito comum a gente culpar a pessoa. Ah que fulano é desastrado. Fulano derruba as coisas. E aí se culpabiliza a pessoa. Para substituir a incompetência do profissional que não soube reabilitar. É muito comum. Ah o fulano. Fulano é um desastrado. Mas essa história do desastrado. Depois que a gente vai adquirindo mais experiência de vida. E mais experiência profissional. A gente vai percebendo que sempre tem uma origem. Por exemplo. A pessoa dentro de casa que começa a bater nas coisas. Ela possivelmente está perdendo a visão. A pessoa que começa a derrubar um copo que está na beirada da pia. Pode estar perdendo a visão e não viu aquele copo. Então sempre tem alguma coisa. No começo enquanto a gente é menos experiente. A gente acha que é o fulano que é o desastrado. E os profissionais menos experientes vão falar isso também. E aí depois você vai percebendo. Você vai juntando uma coisa com a outra. Ah a voz da pessoa. Ela tem uma certa dificuldade de articulação. Tem até um colega nosso também. Deficiente visual da internet. Que ele sempre teve fama. Não é o Daniel não. Que ele sempre teve fama de ter voz de bêbado. E o pessoal sempre fez muita piadinha com isso. Quando eu o conheci pessoalmente. Eu fui descobrir que na verdade ele tem uma... Acho que é a taxia o nome. Eu não sou da área da saúde. Eu sou professor. Que o braço dele fica balançando o tempo todo contra a vontade dele. Ele não tem controle nenhum desse braço. E aí a gente junta uma coisa com a outra. Tipo olha só. Dificuldade motora no braço. E a voz todo mundo fica fazendo piadinha. Falando que ele tem voz de bêbado. Então é uma coisa conectada com a outra. Isso aí é só para poder provar para vocês. Que problema neurológico a gente percebe na voz. Quando você já está conversando. Você tem essa sensibilidade. Essa percepção. Essa vivência do tipo. Isso daí é indício. Inclusive desse aluno nosso aqui. Que eu estou até expondo o nome dele. Que é o Daniel. Eu conversando com a nossa físio. Que é especialista em neurologia. Eu comentei. Você já percebeu que ele tem alguma dificuldade de articulação de fonemas? Isso daí eu acho que tem alguma coisa a ver com essa dificuldade do curso. E aí a gente foi fazer uma análise mais aprofundada. Dito e feito. Não deu outra. Muita coisa passou despercebido. Porque quem mexeu com a reabilitação lá atrás dele. Nas instituições de São Paulo. Nunca tinha se atentado por isso. Por imaturidade profissional mesmo. Por falta de experiência. E falta de formação. E tudo mais. E aí hoje em dia o que a gente fez? Sugeriu na hora que ele entrou no curso. Que a gente percebeu isso no comecinho do curso. A gente falou. Isso daqui só o online não resolve. Você vai procurar. Na segunda-feira você vai procurar uma terapeuta ocupacional. Para poder fazer as atividades de coordenação motora fina com você presencial. Porque por mais que a gente passe as atividades aqui. Neste caso em específico. E nos outros também. Eu estou usando esse aqui só como exemplo. Nos outros de alunos que também tem dificuldades motoras. A gente sabe identificar até onde dá para o aluno ficar só com a gente. E quando ele precisa de um atendimento presencial. Ah, então precisa ir para uma mobilidade presencial. Não. Eu sinceramente não confio em professor que dá uma mobilidade presencial formada por professores que enxergam. Não confio. Não confio mesmo. E não recomendo. Mas nesse caso aí em específico. O que ele foi fazer com a terapeuta ocupacional. Foi trabalhar essa questão da coordenação motora fina. Como pré-requisito para poder depois vir a fazer as outras atividades do AVD. Mas como a gente está falando aqui de mobilidade. Eu não vou aprofundar muito nessa questão do AVD. Mas o fato é que a gente está fazendo a parte específica da deficiência visual. E o complemento presencial está sendo para as atividades, digamos assim, inatas do terapeuta ocupacional trabalhar. Inclusive a gente sugeriu também fisioterapia que ainda não está fazendo. Porque em alguns casos dependendo do grau de comprometimento do aluno. Ele precisa desse atendimento presencial que normalmente é em cima do genérico. Do que se aprendeu na faculdade de físio. Na faculdade de TO. E a parte específica da deficiência visual continua sendo de competência nossa. De orientação nossa. Inclusive até dos próprios profissionais também que estão atendendo no presencial. A gente troca a ideia com eles. Não é um atendimento totalmente isolado. E a gente traz esse olhar sobre a parte específica da deficiência visual. Enquanto o pessoal trabalha a parte de base. Ok? Deixa eu ver o que mais que faltou aqui. Bolinha, bobate, neurocia e bolinha. Os alunos mal reabilitados. Bolinha, nem tudo se resume a uma bolinha. Então quer dizer que o curso não pode bolinha. Como o curso identifica e trabalha outros comprometimentos do aluno. Além da deficiência visual como uma dificuldade motora. Ok. Então acho que eu já falei tudo desse slide daqui. Só tem essa pergunta aqui que a gente tinha recebido. Eu estou trazendo muita pergunta que a gente recebeu aqui para estar respondendo. Por isso esses vídeos estão ficando grandes. E essa parte daqui de como que a gente identifica e tal. Só para não dizer que as coisas saem da cabeça de Wagner. Que Wagner inventa tudo que está falando. A gente tem na nossa equipe uma pessoa que é, para quem é da área da saúde, fisio e teó, vai saber o que é isso. Que é formada nada mais nada menos que por Mônica Miller em conceito bobate. E também especialista em neurociência. Pós-graduada em neurociência. E aí a gente tem todo esse embasamento, esse apoio para estar realizando. Então é gente da educação, é gente da fisio, é gente da psicologia. E por isso, por essa soma de vivências e troca de vivências dessa equipe multiprofissional. É que a gente tem conseguido esses resultados tão bons quanto a gente tem conseguido. Ok? Então agora eu vou parar por aqui e o próximo já é o último vídeo com as atividades internas. De dentro de casa, as atividades de rua, a parte de orientação e mobilidade rural. E tudo mais que está faltando para poder a gente fechar. Perfeito? Então para esse vídeo por aqui e a gente continua a nossa conversa no próximo e último vídeo dessa série. Até lá!